Só que você é um aprendiz Eu não remoreçar Eu não me gosto Você é feliz De ser mais 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 feliz Perdeu? O que, caralho? Ele já pode falar É o carro que chuyaram De ser mais feliz Não tem quanto Verão Seja mais feliz De ser mais feliz Quando voinha As infunde Música Calma, calma, calma Não tem que ir em nada Não, calma, calma Vou buscar um pra cá Sai da frente, cara Sai da frente Tá passando independente Tá gravando, meu favor Hã? Tá gravando, por favor Ah, carai Quim, meu cheiro Tá gravando, carai Tá gravando, carai Tá gravando, carai Tá gravando, carai Segura Maqui Tá gravando, carai Tá gravando, carai Tá gravando, carai E hoje sou eu, já não sou juiz Se morar, ficou infeliz Tenho mais que passar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala o ponteiro, cara Fala o ponteiro Não tem como, hein, não? Hã? Perdeu, hein, não? Não tem ponteiro Ah, porra, mano Você é tão feroz Já não sou feliz Sem moral, tão infeliz Tenho mais que pagar, porra E aí 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 Três horas da manhã Chegando Em Tamaki Duas horas e meia de viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, os caras chegam aqui Os caras tudo acordam, rapaz O louco Cara, parece que estão cheirando um peixe já Olha, tinha o Godway aqui Tinha, então Pegou certinho a placa agora, hein? Olha, pega a fama aí Tá, tá, bapando Tempo agora Oxi, maria Olha o jeito que o bicho dele tá numa É, barqueado mesmo Esse cara, velho Chega, tá, tá, tudo doido Chega, é doido, rapaz Não consegue de esse jeito Tô bapando ainda Tempo agora Não tempo de pensar Não tempo de pensar Tô bapando ainda Não tempo de pensar É doido Que coisa é É doido Tem uns peixe grandes pra levar Pode dar de novo É doido É doido É da primeira É isso aí, né? Aham. É isso aí? A gente põe o lado da cabine, né? O que é aqui? Tá aberto. Tá aberto. Você acharia de comprar peixe agora? Por causa de travar essa porra? É louco, meu. Você ia cair aí, ué. Vira a mão? Vira a mão. Sem coisa lá, por causa de não se travar nessa porra. Parada. Comprar as iscas pra pescar. Vamos, né? Vamos. É, com sono. Você nem dormiu, né? Eu tô nem rápido, ué. Vem na manhã, né? Nem vim correndo aí, não. Faltando uns 40 que mandam pra chegar. Aqui, ó. E a sesta lá embaixo, aí, ó. Eu pego se tem que mandar um guia pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.